Oi, gurias! Oi, gurias! Voltei aqui pra mostrar uma novidade que acabou de chegar por aqui. Quero agradecer em primeiro lugar a minha amiga Simone Mazei do blog Bom Dia Beleza. Vou deixar o link aqui pra vocês, tá? E vou mostrar os recebidos, né? Os presentinhos que ela me enviou lá da Itália até a minha casa, né? Claro, pra eu testar e pra eu dizer o que eu achei dos produtos e pra fazer mini-tutoriais com vocês ou gravar resenhas, alguma coisa assim, ou tirar fotos, o que eu quiser, tá? Já adianto que eu amei os produtos, uma coisa mais linda que a outra. E sem contar que tem produtos aí da Sephora, da Kiko, da NYX e tudo mais. Já vou dando um spoiler pra vocês, tá bom? Vou começar falando então do primeiro produtinho que eu estou usando aqui nos meus olhos que é uma sombra shimmer, né? Enrolou, da NYX Cosmetics. Olha que coisa mais amada, mais linda do mundo. Então, ela está praticamente, assim, ó, cheinha, vou usar pra vida inteira e não vai terminar. Amei! Muito obrigada, Simone, de coração mesmo. Adorei os produtos. Em segundo lugar, eu ganhei uma paletinha da Sephora, é Crying Curl. Eu não sei pronunciar muito bem, mas é essa paletinha aqui, ó. Vocês estão vendo, ela é bem trabalhada e atrás também tem especificações do produto. Gente, estou com obra aqui, me desculpem. E ela vem com espelhinho, ó, e duas sombras. Ela veio com duas sombras, já usei uma. Essa outra linda, essa sombra é maravilhosa e vem com um estator aqui da sombra, se quiser. E tira ele daqui e tira os bumps, né? A sombra dos bumps, tá? Outro produtinho que eu adorei é esse batom aqui da Kiko Milano. Ele vem com... de um lado ele vem com um batonzinho, ó. E do outro lado ele vem com um lápis delineador da mesma cor, tipo um nude, assim. Tá bem em alta, por conta do casamento da princesa e tudo mais, tá? Outro produtinho que eu achei bem legal, ele, na verdade, vem três peças aqui. Deixa eu tirar a outra peça da caixa. Tá? Então, na verdade, são três, né? Vem a máscara de cílios aqui, que ela é uma máscara bem ralinha, tá? Já usei só ela, eu gostei bastante. E nesse segundo passo, né? São três passos. É... Aí você vai passar as... As cerdas, né? Uns pelinhos aqui, uma espécie de pelinho. Que vai ficar... vai dar um volume maior aí a máscara. Se vocês quiserem resenha, vocês deixem nos comentários que eu faço pra vocês. É... Terceiro passo deve ser passar a máscara novamente. Mas eu vou dar uma lida melhor isso aqui e depois eu falo pra vocês, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, tá bom? E ganhei também uma sombra da Kiko. Ela é a número 06. Tá? É um verde bem bonitão. Sabem que a Kiko tem no Brasil, mas aqui no Brasil tem coisas que eu não vejo, né? Essa sombra é muito linda. Olha só a cor disso. Deixa eu limpar meu dedo aqui. A da Cephora eu não mostrei pra vocês, mas ela tem as cores bem bonitas. Estou usando também nessa maquiagem de hoje. Deixa eu tirar, ó... Um pouquinho... Esse verdinho aqui, claro, é esse aqui, tá? A gente vai focar. Tá? E o azul... É esse aqui. Maravidoso. Da Kiko também. A sombra 215. Linda, maravilhosa. A embalagem dela é bem bonita, vem com espelho também. E ela é assim, ó. Essa aqui eu já vi vender no Brasil. Ela é linda. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Olha só essa cor, essa pigmentação que divina. Eu já comprei uma sombra da Kiko, mas eu não tive sorte porque ela não pigmenta. Mas essas aqui que eu recebi da Simone, ó. Nota mil. Amei. É... Também é da Basic Beauty. Beauty, né? Basic Beauty. Essa sombra aqui, ela é a cor Ombretto Matte. Essa aqui. Ou Homo 01, referência. Tá? Deixa eu abri-la. Ela vem com espelho também e... Ela é tipo um... Olha que linda essa cor. Tipo um... Um cinza, ó. Tá? Uma cor assim, escuro, puxando pro preto. Bem bonita também. E pigmenta super e esfuma muito bem. Obrigada. Da Kiko, voltando, a sombra 230. Essa aqui. Ela tem a embalagem, assim, um pouco camurse, assim, sabe? Essa aqui aconteceu um acidente em percurso, por conta dos nossos correios do Brasil. Mas eu compactei. Olha só a pigmentação. Ela é um preto com glitter, tá? Bem bonita também. Amei. Próximo. Da Basic Beauty também. A Ombretto Perlato. A referência dessa aqui apagou, não tem, não sei. Mas é ombretto perlato. E a cor dela, deixa eu abrir aqui, ela é tipo um lilás, assim. Ela também tem espelho, tá? Ó. Essa cor muito bonita. Um roxo, fúxia, assim, muito bonito mesmo. Vocês viram que eu tenho várias coisas aí pra fazer resenha, contar no blog pra vocês, tudo mais, que eu estou amando. Deixa eu baixar aqui um pouquinho, pra ficar bem enquadrada, né? É... Recebi um batom, um lipgloss, da Colette Paris, que é esse aqui. Vem o nome aqui, ó, na... Ó. Na embalagem. E ele é bem bonitão. Deixa eu passar aqui, ó. Cheiro maravilhoso também, cheiro de fruta. Olha só. Esse eu ainda não testei. Vou testar também. Da Nouba, ou Nouba, não sei. Eu recebi esse pigmento, sabe que eu amo pigmentos. É o número 152, 152. E ele... Vem com uma tampa transparente, assim, ó. Com o nome da empresa. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, passar na minha mão. Ele é um roxo também, com bastante brilho, ó. Olha só. E ele é super fininho, o pigmento aí vale muito a pena. Olha esse aqui, ó. Tá. Deixa eu fechar. Ele também tem a embalagem Camurs, assim. Daquelas embalagens Anar, sabe? Que a gente lê bastante que elas têm aquela embalagem Camurs e tal. Não tenho nada, assim, da Nars. Vou mostrar agora, mas, né? Vocês entenderam. Essa sombra da Pupa, Eyeshadow Vamp. Recebi também. Ela... O que que ela é? Parece uma sombra em gel. Lembra muito aquelas da coleção da Maybelline Brasil. Mas, ela permite você passar com o pincel ou também com os dedos. E ela... Quando ela seca, ela fica parecendo uma tatuagem. Uma sombra que se adequa bem à tua pálpebra. Não há dificuldade nenhuma em passar. Aquele gel seca e ela não transfere. E ela fica parecendo uma tatuagem. Por quê? Porque ela fixa muito bem e não sai. Você pode esfregar o olho e ela não sai. Muito interessante. Adorei essa sombra. Muito obrigada mesmo. Já passei. Se vocês quiserem conferir no Instagram do blog, aqui embaixo. É blog Mulheres que Usam Make. Tá? Já mudei o nome do blog por conta de comentários. Ai, que que Mulheres que Usam o quê? Né? As pessoas perguntavam. Agora, vocês já sabem o que é make, né? Maquiagem. É... Confiram lá a foto. Posso deixar o link aqui no box de informações. Vocês dão uma olhadinha. Deem uma olhadinha aí na foto. Tem até um videozinho com ele e tudo mais. Mas, se vocês quiserem também, posso falar um pouquinho no blog com mais detalhes, tá? Recebi também um batom. Esse batom é Cher e Shine, número 12. Esse batom é da Candlove. Tem aqui na embalagem, ó. É... Não veio mais nome gravado, né? Mas, quando você abre, você vê que é da Essence. Porque tem gravado na bala. Olha que interessante, gente. E esse batom é muito bonito. Ele... Você passa na boca e ele parece um rosinha, assim. É... Olha, com fundo transparente. Mas ele cobre. Na boca ele cobre, tá? E ele... Depois que ele seca, ele não sai. Sabe? É bem interessante. Ele... Fica uma cobertura bem bonita na boca. Eu adoro tons em rosa, assim. Geralmente eu uso batons mais em mate. Mas esse aqui me surpreendeu, porque ele não é um batom, assim, que fica grudando o cabelo, incomodando. E tem um cheiro maravilhoso. Baunilha, algo assim. Se eu fosse descrever, eu diria que era baunilha. Ou chocolate, eu não sei, sabe? Algo assim que... É muito gostoso. Vamos lá. Também recebi uma sombra Chaka ou Chaka Innovate Beauty. Essa aqui, ó. Não sei se eu pronunciei certo. Ela é um preto eyeshadow Far Pipers. Pipers. É... Número 12. Vou deixar aqui, ó. Não sei se eu pronunciei corretamente, tá? Mas é essa cor aqui. E ela é um pouquinho holográfica, assim. Um cinza bem bonito, ó. Esse cinza aqui, ó. Ele tem partículas... Meio holográficas. Puxando pro roxo, assim. Mas é muito lindo. Muito... Cheiro gostoso também. Lembra aquele cheiro do batom. E... Também recebi, gente. Eu não acredito. Recebi da Urban Decay, ó. Shadow Primer Potion. Aquele primer famoso da Urban Decay. Quero testar. Ainda não testei. Muito obrigada, Simone. E... Meu... Isso aqui é vida, né? Pra quem não conhece aí como eu. Eu só tinha na paleta que eu ganhei na Amiga Margarete Bahia. Mas, assim, com esse... Esse... Com essa embalagem eu nunca... Eu nunca tive, né? Então... Olha, ele parece muito o aplicador da quem disse Berenice. Né? Que é nacional. E a tampinha é assim, ó. Muito bonito. Lembra aqueles... Eu não sei se é... Catedrais, castelos... Que tem essa... Esse estilo de construção que é muito bonito. Eu recebi também um lápis verde. Esse aqui é da Raivel. O Rivel. Não sei. Esse aqui... É um verde igual esse verde que tem na tampa aqui com brilho. Ele também é muito bonito. A textura dele parece um gel, ó. Ah, minha mão tá molhada aqui por causa do lenço umedecido. Deixa eu riscar outro lugar. Ó. Ele parece um gelzinho e ele seca e fica bem bonito. Desculpe aí. Não ficou muito bom por conta da minha mão ficou molhada por causa do lenço. Mas ele cobre muito bem. A embalagem dele tem a tampinha meio quadradinha, assim, sabe? Ó. Bem legal. Vou usar bastante porque verde, né? Dá pra combinar com preto. Fica bem bonito. Você esfuma com uma sombra preta e fica maravilhoso. Daqui com um super gloss lindo. Ainda mais agora essa vibe de gloss. Tá na moda, tá? Ó. Esse aqui. Ele tem partículas de glitter também. Ai, o cheiro é muito bom. Ó. Esse aqui, ó. Olha como ele brilha espelhado, né? Passar por cima do batom fica maravilhoso. E da... da... Rimmel New York. É o Vinnix Max. Smoke Max. Shine Lip Gloss. Esse aqui também. Um gloss. Da Rimmel. Olha o tamanho do aplicador disso, gente. Passa aqui, ó. Ele tem um pouquinho de cor também. Cobre. Tem o cheiro. Hum. Muito bom também. Cheiro de mel. Bem gostoso. E ela me mandou um pó pra eu testar. Mas esse pó, eu simplesmente me encantei. É da Sephora. Ele não veio da minha cor, né? Ele é um pó mineral. Mas é bem engraçado que ele permite você aplicar com um pincelzinho, assim, de cerdas naturais. E tu pode aplicar também. Ele como... É fundo de sombra, sabe? Fica muito bonito o efeito. Esse aqui... Oi, caiu aqui a esponjinha. Ele é número 26. Tá aqui, ó. É médio. Não sei se dá pra ver aí. Deixa eu ver. É número 26, então. Tá? E ele vem... Com a tampinha, com o pó. Olha só como ele cobre, ó. Ele tem cobertura. E ele é muito legal. Ele vem aqui com espelho. E aqui ele vem com uma esponja. Olha só que legal. Eu não usei esponjinha ainda. E depois você pode tirar ele e tu pode usar simplesmente pra te se maquiar. Eu achei bem interessante mesmo. Valeu, hein, Simone. E foram esses aí os recebidos. Bastante coisa. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Assim que pararem as obras aqui no prédio, que eles estão trocando as... Acho que é uma coluna aí que estragou o prédio inteiro. Estão trocando de cima a baixo. Eu volto com mais vídeos. Então, me desculpem se eu não estou postando com frequência. Porque realmente não tá dando certo aí os meus horários com os horários aí da galera do prédio. Acho que não aviso quando começam as novidades aí, né? As construções. Mas é isso, gente. Um beijo a todos. E até o próximo vídeo. Curtam o vídeo, compartilhem com a galera. E me digam aqui nos comentários se vocês quiserem resenha com fotos lá no blog, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.